Fala galerinha, como é que tá? Tô passando aqui em Ibaiti, e o meu amigo Nézio, o nome dele é Nézio, mas eu chamo ele de Nézio, veio encontrar comigo aqui de novo, dessa vez ele veio trazer, sabe o que que ele veio trazer aqui pra nós? Ele veio trazer uns lambari, um amigo dele pescou ali, tem a barraia do rio Tibagi, pescou lá, ele congelou, guardou pra mim, trouxe um monte de lambari ali. Um abraço pro meu amigo Nézio ali, e pra esposa dele, a vice-prefeita ali de Jabuti, a dona Lúcia Helena, gente honesta, gente honesta. Tanto ela, como o prefeito de Jabuti, pessoas honestas, dá até orgulho de ter amizade com um povo desse. E a gente tava parado conversando ali, daí parou o rapaz, aqui ó, o rapaz tá filmando aqui ó, esse aqui é o João Paulo. Esse rapaz que tava filmando ali, é o João Paulo, é o filho do Ademir, lá de Apucarana, até eu passei no telefone pra ele ali, ele também, eu vou postar a foto dele ali, a gente tira uma foto ali, vamos postar a foto da comunidade ali. E eu, ele, o nosso amigo Nézio ali, tava conversando com o Nézio ali, e ele, o pai dele falou ó, você tá em tal lugar aí, o Minduinho vai passar por aí. Aí ele falou ó, vou dar uma acelerada pra ver se eu alcancei, ele alcançou eu aqui, conversando com o Nézio aqui. Gente boa também, o João Paulo, um abraço pra ele, pro Ademir lá de Apucarana, pra todo o povo lá de Apucarana, né, região que eu gosto demais também, viu. Eu gosto demais da região do Paraná aqui, Tibagi, Ventania, Santo Antônio da Platina, Jabuti ali, né, não conheço o Jabuti, mas parece que eu conheço a cidade por conhecer o Nézio, conhecer a Dona Lucelena, né. A Dona Lucelena eu não conheço pessoalmente, mas parece que já faz tempo que a gente tem amizade. Então, é gratificante demais pra gente isso, é muito gratificante. E, então, região de Apucarana ali, né, Arapongas, ali, aquela região que vocês sabem que eu gosto muito, Astorga, Sabaldia, Ângulo, Iguaraçu, né, Iguaraçu, Iguaraçu. Toda aquela região lá, Nova Esperança, eita, o Paraná é coisa linda, viu. E aqui, Baiti, Curiúva, essa região aí. Um abraço pra todo esse povo do Paraná. Gente boníssima mesmo. Foi uma surpresa ali, o João Paulo Pará ali. Então, ele vai, ele vai estar representando o pai dele ali, né, vai estar representando o Ademir. Na comunidade ali. Beleza? Beleza, um abraço, então, pra todo esse povo querido aí. A gente tá na região de Baiti, então. Cidade do interior do Paraná aqui. Pequena, mas aconchegante, bonita. A Rainha das Colinas. Um dia eu falei aqui que eu gosto dessa região aqui porque ela tem umas paisagens exuberantes mesmo, né. Ah, é. Seu Nézio trouxe um pacote, uma sacolinha de lambari. Tá congeladinho, guardei dentro da geladeira aqui. Até chegar em Curitiba, ela não descongela. Hoje eu não digo, mas amanhã eu vou comer lambari frito. Coitado, ele tem tanto trabalho. Toda vez que ele sabe que eu vou passar por aqui, ele dá um jeito e vem aqui na rodovia pra apertar a manheca e conversar um pouco ali. A humildade, a humildade em pessoa. Saída pra Figueira, Congoinhas, Londrina. E nós seguimos sentido Ventania, Ponta Grossa e Curitiba. Vamos pegar uma fila aí pra frente, moço do céu. A hora que eu tava parado ali, o que passou de caminhão? O que passou de caminhão? Tomara que a metade tenha desviado tudo no sentido Londrina aqui. Descer a serrinha aqui de Baiti daqui a pouquinho. Vocês não tem noção da imagem que é aqui. É que o povo não gosta da câmera na cabeça. A maioria não gostou. Nessas horas a câmera na cabeça ia mostrar essas paisagens pra vocês aqui. Ainda vou ter um suporte pro celular. Ainda vou ter um suporte pro celular que permita eu virar pra um lado e pro outro sem ficar tremendo. A rainha das colinas. A rainha das colinas. É. Sempre é muito gratificante quando a gente encontra um amigo aí. Todo o Brasil que a gente vai, toda a região do Brasil que a gente vai, a gente sempre encontra um amigo. Eu tô tudo desgrenhado. Eu entrei, entrei debaixo do caminhão lá, coloquei o caminhão na rampa, entrei debaixo lá, fui dar uma olhada como é que tava, né, por baixo do caminhão. E daí, basculei a gabine lá. Mas é bom demais. Mas é bom demais. Caratuva, pedreira e baiti, sai pra esquerda e cruza a pista, sai pra direita e cruza a pista pra esquerda. Agora vai começar um trabalho de paciência agora, né, tem a serrinha aí, tem os caminhões bem lentos. É um trecho que não tem, não tem facilidade de ultrapassagem. Tem aqui na maciota aqui. Tava quase, quase indo direto por... Sentido Piraí do Sul. Ia passar por dentro de Ventania e sentido Piraí. Mas aquela serrinha de Piraí do Sul lá é muito estreitinha pra 30 metros. Então eu vou sair ali em Ventania, eu vou seguir na 153. Até chegar na BR-376 lá. Ibaíti, né. Um abraço pessoal de Ibaíti também, Ventania, Piraí do Sul. Pessoal lá de Cambé. Pertinho de Londrina, né. Pessoal de Londrina ali também tava falando Apucarana, Arapongas. E não falei Londrina, não falei Cambé. Pessoal de Rolândia. Aquela região ali também. E aí pra frente aí, Carambeí, Castro. Chegando em Ponta Grossa ali. Pode ver. Aqui tem faixa que permite ultrapassagem, mas é curva lá na frente. E tem vários caminhões aí. Então, vai na boa, vai sossegado, vai... Vai no sapatinho aqui atrás, aqui. Não precisa acelerar, deixa que a máquina leva. Deixa só no embalo. Não precisa acelerar. E não adianta acelerar. Não vai passar ninguém mesmo. Agora só uma palhinha da paisagem pra vocês aí, ó. Ficar um pouquinho longe dessa traseira de caminhão aqui, pra vocês verem bem. Por isso, Ibaitia é conhecida como a Rainha das Colinas. Ativos. Então, bico e você vai lá noi só. Ativos. 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 Um loop. Ativos. Ativos. Ok. Ativos. Ativos. E aí Vou até ligar o freio motor que eu não vou nem ficar pisando no freio Vou deixar Escutem aí Sem pisar no freio Agora eu dei uma leve pisadinha porque os caminhões ficaram mais lentos ainda E eu estou só no primeiro estágio aqui do freio motor Se eu mantiver assim Eu não preciso nem pisar no freio mais A velocidade está marcando 40 km por hora cravada Agora ela vai cair um pouco porque tem uma curva Caiu para 39 km Não adianta eu ficar colado lá porque tem um monte de caminhão lá na frente e lá eu não vou conseguir passar ninguém Agora para eu passar Só depois de ventania Ou se os caminhões Bastante caminhão quando está muito pesado Eles pegam e jogam No acostamento ali né Quando eu dei uma reta assim Joga no acostamento para quem está mais leve ultrapassar Não tem mais nenhuma pisadinha no freio Não tem mais nenhuma pisadinha no freio Tem que pisar porque o caminhão ali está bem mais devagar Aumentou a velocidade minha Foi para 50 km por hora Está baixando de novo Baixou para 45 km Agora tem uma subidinha aqui Só no sapatinho Obrigada 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 é isso aí galera nós vamos nesse passo aí, tá bom? na hora que nós chegar lá próximo de Ventania nós retoma a gravação olha galera, beleza? boa tarde são 16 horas e 18 minutos eu ia gravar a hora que estava chegando ali em Ventania mas minha esposa me ligou ali bem na hora daí eu preferi atender ela já sabe, a polícia liga e tem que atender nós estamos chegando na BR-376 acabamos de sair da BR-153 estamos chegando na BR-376 região de Tibagi 16 horas e 19 minutos está marcando 21 graus a temperatura então continuando aquele vídeo lá de Ibaiti lá, tá bom? eu ia gravar ali o trechinho chegando em Ventania mas daí já sabe minha esposa me ligou eu conversei um pouquinho com ela e logo, logo a gente vai estar chegando ali em Ponta Grossa agora é só pista dupla até Curitiba as braneleiras elas pegam as descidoras elas vêm que vêm embaladas descem acelerando tudo para subir tudo então, só para para dar continuidade ali, né? eu vou gravar gravei lá em Ibaiti estou gravando esse pedacinho aqui saindo da BR-153 entrando na BR-376 daí eu vou vou gravar passando por Ponta Grossa ali, tá bom? queria gravar esse pedacinho, né? saindo da BR-153 pegando a BR-376 aqui agora eu vou gravar aqui nós falamos alto porra Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se vai embalar aqui o grandeleiro, daí não adianta nem eu passar ele, né? Passar ele, daí ele vem me empurrando na descida ali. Vamos lá. Vamos lá. Essa BR aqui eu conheço bem. O tempo que nós puxava container ali, era só a BR-376, BR-376, BR-277. Era o trecho que nós fazíamos aí. 4h25, até Ponta Grossa dá mais uma meia hora. Ponta Grossa, Curitiba dá uma hora e meia mais ou menos, dá duas horas de viagem, 6h25. Até umas 7h da noite, dependendo do trânsito que nós pegar, até umas 7h nós estamos ancorando lá na Fazenda Rio Grande. Vamos lá. Beleza, 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 eu vou deixar para gravar quando estiver mais perto de Ponta Grossa ali, vou gravar a passagem ali para Ponta Grossa ali para vocês verem como é que está a cidade de Ponta Grossa, tá bom? Então, sai daí que a gente já volta. Então é isso, estamos quase chegando aqui em Ponta Grossa aqui. Vamos gravar um pedacinho aqui para vocês e encerrar esse vídeo aqui. Já são 16h46min, acho que nós vamos pegar um trânsito aí até próximo ali de... Até próximo lá de cima, lá do Posto Mário e Torre Alta lá, até ali vamos pegar acho que um trânsito mais ou menos aí. Mas eu vou gravar só esse primeiro pedaço aqui e daí a gente finaliza chegando em Curitiba. Tá bom, tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. A gente saiu dia 3, né, de Curitiba aí. Hoje é dia 27, tá dando 24 dias aí. 24, não, 25 dias de viagem. 25, não, 25 dias de viagem. 25, não, 25 dias de viagem. Vamos gravar ali até a saída da Avenida Souza Naves. A Avenida Souza Naves Você falou que era só pista dupla? É, aqui é dupla, só que aqui não tem divisão física, no caso guardi-rei e nem canteiro, só tem esses tachão, dividindo as duas pistas, dividindo as quatro pistas no caso. A Avenida Souza Naves A Avenida Souza Naves A Avenida Souza Naves A Avenida Souza Naves 21 graus aí, ó Vocês viram né, o movimento que tá aí? Vou pegar a subidona lá da Ambev lá, ali sim, ali sim é o caos, é uma subida muito forte, ele tem bastante caminhão bem pesado. Eu não sei se eu viajo com esse caminhão mesmo, a próxima viagem aí, porque esse caminhão vai pra manutenção. Eu acho que vai ter que mexer em... Ah, como que é o nome ali? Eu acho que tem um branco agora. Eu acho que tem um branco agora. Tentando lembrar aqui, mas não tô conseguindo. Eu acho que tem um branco agora. Eu acho que tem um branco agora. E aí um Que amando vai ter que mexer num negócio ali que é bem importante e é no motor ali ele começou a dar algumas falhas né aí tem que tem que resolver isso que eu falei não sei nem se eu viajo com ele mesmo nessa próxima viagem para ele ficar na oficina se os caras resolver rápido beleza e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estamos chegando no final daqui da Avenida Souza Naves. Vamos lá. 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 Por isso que eu estou indo na Maciota aqui. Eu não estou acelerando forte ali para passar ninguém, porque tem que levar na boa esse caminhão até Curitiba. Vamos lá. 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 E aguardar. Vamos lá. 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 carregado para carregado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. ajeitar as coisas. Vamos lá. 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 a viagem. Esse horário é movimentadinho, né? São 7 horas e 8 minutos. O pessoal que mora na Fazenda Rio Grande, mora em Mundirituba, outros municípios pra frente aí, voltando pra casa do trabalho, a maioria. O navio Regis Bittencourt, BR-116. Aqui é sentido Porto Alegre. Sentido Estado Santa Catarina e sentido Estado Rio Grande do Sul. O navio Regis Bittencourt e sentido Estado Rio Grande do Sul. E sentido Estado Rio Grande do Sul. E sentido Estado Rio Grande do Sul. Vamos lá. É isso aí, galerinha. Os demais vocês já conhecem, né? A chegada sempre ali, a gente chega ali, faz todo o procedimento e coisa em coisa. Então, vamos finalizar aqui. Muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa viagem. Agradecendo ao Criador por ter nos levado e nos trazido em segurança. Tem um mais saindo viajar. Por ter nos levado e nos trazido em segurança. Graças ao Criador. Deu tudo certo. O caminhãozão também, mesmo tendo dado esses probleminhas nas últimas horas de viagem ali. Conseguiu trazer a gente até aqui também, graças ao Criador. Muito obrigado, então, a todos vocês. Valeu a galera que está se inscrevendo no canal. Assistam todos os vídeos aí. Quando eu não estiver em casa. Enquanto eu estiver em casa e não estiver postando nenhum vídeo. Pegue e reveja os outros vídeos aí para ajudar a gente aí, tá bom? Até o dia 30 aí. E conta para a gente poder faturar alguma coisa no próximo dia 22, 23 de junho aí. Então, mesmo que eu não coloque mais nenhum vídeo novo até eu voltar a viajar aí. Vai lá, dá uma repaginada, reveja algum vídeo. Vocês vão estar ajudando a gente aí. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado. O eterno abençoe. E até a próxima viagem, galera. Valeu mesmo. Tchau.